Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais este vídeo aqui no canal. Bom, o final de ano tá chegando e com ele vem todo aquele sentimento de amor, de confraternização com a família, reunião com os amigos e nisso tudo sempre rola uma troca de presente, não é verdade? Então no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma opção pra presente que pode ser feito com material reciclado e o melhor de tudo é que ele é cheio de amor. Então vem comigo pro vídeo. Gente, pra fazer esse projeto eu tô utilizando aqui duas tábuas de pallet, essas são feitas de madeira pinos que custaram 2 reais cada uma. Eu já deixei tudo cortado pra facilitar e não demorar muito o vídeo, então no final eu já tiro uma foto com todas as medidas pra vocês tirarem o print pra ficar mais fácil o entendimento. Pra fazer a primeira parte da montagem dessa prateleira eu vou utilizar uma peça de 16 centímetros e uma de 24 centímetros pra formar o L. Agora pra formar a próxima letra eu vou utilizar dois pedacinhos de 13 centímetros e pra fazer a base eu vou colocar um de 15 centímetros. E assim formamos a segunda letra dessa prateleira. E pra fazer a próxima tem um detalhe na madeira que é esse corte a 30 graus, que é o corte mais chanfrado, que você vai fazer tanto de um lado quanto do outro. E essa próxima letra é o V. Então ele vai ficar dessa maneira aqui, ó. E pra formar a base eu vou utilizar um pedacinho de madeira de 19 centímetros que vai ficar nessa posição aqui. Então eu vou parafusar de baixo pra cima e aqui também eu vou parafusar dentro do O. E agora pra fazer a última letra eu vou utilizar duas madeirinhas de 15 centímetros que eu vou posicionar um pouquinho a frente do V pra que eu possa parafusar por aqui por cima e essa daqui vai ser posicionada na parte de baixo. E também pra terminar de formar o E eu vou utilizar essa madeirinha de 6 centímetros. Prontinho, gente! Nossa prateleira já ficou pronta. Agora eu vou deixar a foto pra que vocês possam tirar um print da tela pra ficar melhor o entendimento. Mas eu também vou deixar as medidas aqui na descrição. Então como vocês viram, foi muito fácil de fazer a não ser pelo detalhe dessa letra V que caso você tenha dificuldade você pode levar numa marcenaria e pedir pro marceneiro fazer todos os cortes e você monta na sua casa. Então esse daqui é uma opção de presente que é artesanal, que não é caro e que fica bonito. Por exemplo, pra mim, esse objeto aqui decorativo ele saiu por 6 reais já contando 4 reais da madeira e mais 2 reais de parafuso que na verdade foi bem menos. E pra finalizar qualquer trabalho com madeira é preciso utilizar uma base seladora que é pra proteger essa madeira principalmente porque esse daqui é um tipo que não é muito resistente. E pra fazer isso eu sempre utilizo nos meus projetos a Smart Resina ou então o verniz PU70 porque esses são produtos que vão criar uma película protetora e dessa maneira vai proteger a peça fazendo com que ela dure por muito tempo. E caso você queira deixar o objeto com a cor natural da madeira você pode finalizar com o próprio verniz ou então se você quiser dar uma cor diferente pra combinar com a decoração você pode utilizar uma tinta esmalte sintético à base d'água ou então o próprio spray multiuso. Quem costuma fazer esse tipo de trabalho em casa que mexe com artesanato e com reciclagem normalmente tem um pouquinho de tinta sobrando então nem com isso você precisaria gastar. Então essa daqui é uma boa opção de presente primeiro porque é de baixo custo você pode fazer com materiais reciclados e segundo que pode ter muito significado pra pessoa que vai ser presenteada que pode ser você mesmo. Então se você gostou dessa dica deixa o like aproveita, verifica se você está inscrito e já ativa o sininho pra não perder o próximo vídeo porque aqui no canal tem conteúdo todo dia. Beijo! Fiquem com Deus e nos aguardem nos próximos vídeos com muitas dicas bacanas. Tchau, tchau!